Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Boa tarde. A Polícia Rodoviária Federal começou hoje a operação natal nas rodovias federais do Rio de Janeiro. O foco será a prevenção de acidentes de trânsito com ações de fiscalização e educativas. O reforço no policiamento vai se estender até a próxima terça-feira. O período de festas natalinas é um dos mais movimentados do ano nas rodovias federais, segundo a Polícia Rodoviária. O aumento do fluxo de veículos impacta na violência no trânsito. O policiamento será reforçado em locais com maior movimento e alto índice de acidentes, em dias e horários específicos. O objetivo é coibir a prática de infrações para a redução dos acidentes e da gravidade deles. Em caso de emergência nas rodovias federais, a PRF deve ser acionada através do telefone 191. O indulto natalino é o perdão da pena e somente pode ser decretado pelo presidente da República com base na Constituição Federal. Normalmente beneficia detentos com bom comportamento, com deficiência ou mães com filhos pequenos, com exceção de condenados por crime hediondo, tortura, terrorismo e tráfico de drogas. Esses requisitos que autorizam esse indulto ficam também a discricionariedade do presidente. Ele ouve o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria, outros departamentos penitenciários, outros sistemas das instâncias superiores, porém, no final, o poder da caneta é dele. Mas o indulto natalino deste ano não deve ser concedido. Isso porque o presidente Michel Temer ainda aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o decreto de 2017, que foi questionado pela Procuradoria-Geral da República por incluir condenados por corrupção. O julgamento no STF foi suspenso depois que um dos ministros pediu mais tempo para analisar o caso. Dos 11, seis já votaram a favor do decreto e dois contra. Há quase três anos, a família da Dilmari imigrou da Venezuela para o Brasil. O casal e os três filhos viajaram alegando que iam passar férias. Mas o objetivo era não voltar mais ao país natal, por causa da insegurança pela crise política e econômica. E tanto que minha família só, minha mãe e meu sogro sabiam dois meses antes. Você tem que sair mesmo como turista, com uma etiqueta onde fala onde você vai chegar, hotel, onde você vai chegar, lugar, por quanto tempo e quando você vai voltar, porque senão não deixa sair você. Neste ano, a ceia de Natal vai ser especial. Os venezuelanos agora têm uma família brasileira para comemorar junto. O encontro aconteceu com o apoio da ONG MigraFlix. Esse aqui é o site do projeto, que está no ar desde o fim de 2016. A ideia original era conseguir 15 famílias brasileiras para receberem 15 famílias estrangeiras para a ceia de Natal daquele ano. Só que o resultado foi muito além do esperado. Cerca de 3 mil brasileiros se cadastraram para participar. Pedro viu a iniciativa na TV e também se inscreveu. A família dele e a da Dilmari se reuniram pela primeira vez na Páscoa. E desde então, nasceu uma amizade muito forte. A gente começou a trabalhar em feira, no fim de semana. E realmente nós não temos nenhum tipo de família aqui. E é bem difícil sair com eles para a férias. Aí eles, tem dias que eles ficavam com o meu filho. Olha, Mari, deixa os filhos aqui. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com